A principal causa de mortes de crianças e adolescentes no Brasil é o câncer. Além da luta contra a doença, muitas famílias vivem um drama para conseguir tratamento gratuito. Em Salvador, apenas três unidades oferecem atendimento pelo SUS. Há dois anos, a Lenita descobriu que a filha adolescente estava com câncer. Elas moram em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e precisam viajar até Salvador para fazer o tratamento. É muito desgastante, é muito corrido, porque a médica só dá para a gente oito dias para ficar na minha casa e eu passo o resto do tempo aqui com ela. Na capital, mãe e filha ficam hospedadas no núcleo de apoio ao combate do câncer infantil. A casa de acolhimento foi criada há 24 anos e é mantida exclusivamente com a ajuda de doações. O objetivo do espaço é proporcionar uma estadia melhor para as pessoas que saem do interior para o tratamento. Por dia, são recebidos cerca de 50 pacientes e acompanhantes. Nós damos hospedagem, alimentação, temos uma sala de aula que também funciona aqui dentro, e temos um veículo que transporta os pacientes para as clínicas que nós temos parceria, levando de manhã, trazendo para o almoço, leva à tarde e traz no fim da tarde para o descanso. No núcleo, os pacientes também têm um espaço dedicado às atividades educativas. Esta dona de casa chegou no local há dois meses para acompanhar o tratamento do filho de seis anos. Se não fosse aqui, não sei o que seria de nós, mãe, né? Tem pais também, nossos filhos, que aqui eu chego. Não como é como é a nossa casa, mas temos tudo. Só tenho a agradecer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes no país. Este ano, a previsão é de que sejam identificados mais de 12 mil novos casos nesta faixa etária. Na Bahia, existem cinco unidades que fazem o atendimento pelo SUS, e três delas estão na capital. Em todo o estado, são oferecidos cerca de 200 leitos para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Em Salvador, o atendimento pode ser feito no Hospital Aristides Malteis, no Hospital Santo Isabel e no Hospital Martagão Gesteira, que é considerado uma referência estadual no tratamento de oncologia pediátrica. A entidade filantrópica se mantém com a ajuda de doações. A gente tem uma demanda crescente, né? E com as dificuldades financeiras, fica cada dia mais difícil poder atendê-las de uma forma ideal. Então, a gente precisa de muitas doações, de fato, para que a gente mantenha um atendimento de qualidade para essas crianças, e sempre atendendo toda a demanda. Este ano, o hospital atendeu cerca de 370 crianças e adolescentes com câncer que vieram do interior. Brisa tem leucemia e precisou se mudar para Salvador há sete meses. A mãe dela está feliz com os resultados do tratamento, mas sofre com saudades do resto da família, que permanece distante. Eu tenho uma outra filha de três anos, que eu acabei, né, precisei deixar ela no interior. E quem cuida são minha família, minha mãe, minha irmã e o pai. Estou com saudade dela também. Por causa do tratamento, o Lucas também precisou fazer mudanças na rotina. Esse hospital está cuidando de mim, e se não fosse por ele, eu estava morto já.